Fala galera, é Cris falando e vamos começar aí no vídeo de hoje, vamos falar sobre Nanatsu no Taizai E é claro que nós vamos falar sobre o Lancelot, o filho do Ban Kwailane Pois a primeira imagem sobre ele saiu na net, nós vamos falar muito sobre esse testudo aí Então esse vídeo está extremamente épico, o mangá de Nanatsu no Taizai pode estar voltando mais rápido do que a gente imagina E vocês vão ver tudo aqui nesse vídeo Pois a gente vai ter um one shot, Lancelot é só o finalzinho do seu nome Vocês vão ficar por dentro de tudo aqui nesse vídeo Então é muito importante que você deixe o seu like para você não perder nenhum vídeo bombástico como esse aqui E também se inscreva caso você seja novo Dado todo o recado, vamos fazer logo direto ao vídeo Então galera, para todo mundo ficar por dentro e entender como essa imagem do filho do Ban apareceu para nós aqui na internet Como ela foi jogada A gente tem que lembrar sobre a estreia de Nanatsu no Taizai, a terceira temporada na Netflix dublado Que vai estrear dia 5 de agosto E a gente tinha informações para algumas pessoas que não sabia, outras sabiam Que nessa mesma data a gente teria uma sessão spoiler Sobre o novo arco de Nanatsu no Taizai, os quatro cavaleiros do apocalipse E nessa informação nos foi dada que seria alguns spoilers sobre o filho do Ban Mas alguma coisa aconteceu E essa imagem, essas informações que era para sair no dia 5 de agosto acabou vazando para a gente ontem Então isso é bom para a gente né, que pelo menos a gente não fica morrendo de curiosidade Então já que nós sabemos sobre essas informações, talvez no dia 5 de agosto Ele soltem algo a mais para a gente Mas caso isso aconteça, pode ter certeza que eu vou trazer vídeo aqui em primeira mão para vocês Mas agora vamos falar sobre esse personagem que diga-se passagem tem uma testa gigante O famoso testa de nós todos O que acontece, para a gente começar a falar sobre ele, nós temos que falar sobre o seu nome Todo mundo sabe que antes do mangá de Nanatsu no Taizai encerrar O nome do filho do Ban seria Lancelote E o filho do Meliodas seria o Tristan Então a gente já sabia o nome dos dois, tranquilo Mas o que parece, não é só isso o nome do filho do Ban Tem nome, sobrenome e tudo Nessa imagem revelado o nome completo do filho do Ban Que se chama Ban Junior Lancelote Então se eu não me engano as pessoas lá no Japão que são próximos, familiares Eles tem o costume de chamar a pessoa pelo sobrenome Então no mangá como todo mundo é amigo, o próximo vai chamar ele de Lancelote e não de Ban Junior Então essa é alguma das informações que tem nessa imagem Mas não termina por aí Nessa imagem, nessas informações, também é nos dito o seguinte Que vamos ter um one shot sobre o filho do Ban O que significa isso? Que é bem provável que antes da história toda começar A gente vai ter literalmente um one shot, uma história ali contando sobre o filho do Ban E por aí vai Então antes das coisas acontecerem, a gente vai ter a introdução ali com o filho do Ban E todo mundo que acompanha o mangá de Nanatsu no Taizai sabe que vira e mexe Entrava aqueles capítulos especiais onde contava a história de cada personagem E se eu não me engano antes do mangá de Nanatsu no Taizai terminar A gente teve a história completa do Escanor Desde o momento que ele pegou a sua graça até quando ele entrou para os sete pecados capitais Isso tudo foi mostrado no mangá e eu fiz a review aqui no canal Se você não viu esse capítulo especial, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês acompanharem, beleza? Mas já que nós falamos sobre todas essas informações aí, vamos falar sobre a aparência desse testudo aí Como todo mundo pode ver, Lancelot está com uma lança E tudo indica que é uma lança espiritual Que é dada para aquele que é nomeado como o Rei das Fadas Como ela é espiritual, ela surge, a árvore divina acaba dando para o ser Ou seja, o King tem a sua lança espiritual Sachifo O Gloxinia tem as suas básicas e por aí vai, cada Rei tem uma lança Isso significa o que, meus amigos? Que ele é o novo Rei das Fadas Claro, nós temos que ressaltar aqui que pode ser uma lança de madeira alheia, uma lança qualquer Uma lança de treinamento Pois tanto o King, a Elane, qualquer um pode estar treinando ele Então pode ser sim uma lança de treinamento Mas se a gente lembrar sobre o histórico A história de King como o Rei das Fadas Todo mundo sabe que ele já largou uma vez E o próprio clã naquela época tinha nomeado o Ban como o Rei das Fadas Bem-vindo ao lar, Rei das Fadas Ban Ban é o Rei das Fadas? Então só depois de muitos anos E também depois de um tempinho para conquistar a confiança do seu clã Ele voltou ao seu cargo como o Rei das Fadas Então por conta desse histórico do King A árvore sagrada deve ter escolhido o Lancelot para ser o novo Rei das Fadas Vale lembrar que o King é o tio do Lancelot E por conta dessa familiaridade aí Ele parece ser muito próximo do Lancelot Ao ponto que o Lancelot usa as mesmas vestimentas do King Não ficou só na lança, a roupa também Então nós podemos falar que ele vai ter muitas características dos clãs das Fadas Uma pessoa fraca, mas que tem uma magia extremamente poderosa Então esses são alguns detalhes que a gente pode perceber nessa imagem Um outro detalhe é a cicatriz que ele tem nessa testa aí Que diga-se passagem, essa cicatriz ficou pequena para essa testa E eu fico aqui me perguntando, como ele conseguiu essa cicatriz? Foi uma marca de nascência? Porque o Ban tinha aquela cicatriz ali no seu pescoço Que foi dada graças ao Meliodas ali Quando ele tentou pegar a espada Aí o Meliodas puxou Para você que não lembra dessa história Foi assim que o Ban conseguiu aquela cicatriz? Será que de alguma forma ele nasceu com essa marca aí? Enfim, o que resta a gente saber agora é o seguinte Qual vai ser a cor do cabelo dele? Como vocês estão vendo nessa imagem aí Ele tá da coloração azul Mas ele pode puxar a sua mãe O cabelo dele pode ser loiro Mas de uma coisa eu tenho certeza Os olhos do Lancelot tem que ser vermelho Tem que ser, essa aí não tem que escapar Então só resta saber agora a coloração de Lancelot Desde a sua cor de cabelo até as suas roupas Então eu quero que vocês comentem E deixem sua opinião sobre tudo isso que a gente conversou Você está ansioso para esse 5 de agosto? Você acredita que o One Shot vai ser estreado nessa mesma época aí? Que Nanatsu no Taizai vai ser estreado na Netflix? Traduzindo, você acredita que o mangá de Nanatsu no Taizai Pode voltar em agosto? Isso seria demais Então eu quero que vocês comentem e deixem a sua opinião E um detalhe, se você chegou aqui até o final do vídeo Eu quero que você comente o seguinte Qual cor você acha que combina mais com o cabelo de Lancelot? O loiro da sua mãe ou o azul do seu pai? Então comente e deixe a sua opinião Então se você gostou desse vídeo aqui É muito importante que você deixe o seu like Para dar aquela fortalecida E se você for novo, não se inscreva no canal Assim você vai perder nenhum vídeo novo quando sair aqui Então galera, muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos, até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!